Olá! Seja bem-vindo ao canal Intervalo Cris. Este é o sétimo vídeo sobre conhecimentos gerais. Aqui você será desafiado com 10 questões sobre temas diversos. Terá 10 segundos para escolher sua alternativa e ao final do tempo verá a resposta comentada. Será que você acerta todas? Pergunta número 1. Qual é a temperatura de ebulição, fervor, da água? A. 225 graus Celsius. B. 78 graus Celsius. C. 100 graus Celsius. Ou D. 96 graus Celsius. A resposta correta é C. A água entra em ebulição, ou ferve, quando é esquentada a temperaturas a partir de 100 graus Celsius. A partir daí, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Pergunta número 2. Qual é o nome desse tipo de planta? A. Deliciosa. B. Suculenta. C. Sedenta. Ou D. Sedutora. A resposta correta é B. As plantas suculentas possuem raízes e folhas engrossados, permitindo o armazenamento de água em quantidade muito superior às plantas normais. Isso permite reserva de água em ambientes áridos e secos. O exemplo mais típico desse tipo de planta são os cactos. Pergunta número 3. Quantas peças tem no jogo de dominó tradicional? A. 14. B. 28. C. 55. Ou D. 91. A resposta correta é D. O jogo tradicional de dominó do Brasil é chamado de duplo 6, jogado geralmente entre 4 pessoas, cada um recebendo 7 peças, totalizando 28 peças. Pergunta número 4. Qual ator foi protagonista da novela O Clone? A. Rodrigo Lombardi. B. Márcio Garcia. C. Antônio Fagundes. Ou D. Murilo Benício. A resposta correta é D. Murilo Benício interpretou os gêmeos Diogo e Lucas e o Clone Léo. O Clone foi uma novela de sucesso que foi exibida em 101 países e as cenas iniciais foram gravadas no Marrocos. Pergunta número 5. Qual país é o maior produtor dos famosos tapetes persas? A. Irã. B. Egito. C. Síria. Ou D. Líbano. A resposta correta é A. O tapete persa é parte essencial da cultura persa. O Império Persa nasceu no território iraniano, fundado no século 6 antes de Cristo. Por isso, até o ano de 1935, o Irã era chamado de Pérsia. A tecelagem desses tapetes terminou convertendo-se em arte. Pergunta número 6. Qual região do mundo é conhecida pelos passeios em balões de ar quente? A. Egito. B. Catalunha. C. Jordânia. Ou D. Capadócia. A resposta correta é D. A Capadócia é uma região da Turquia famosa pelos voos em balões coloridos. Mas, além disso, ela tem uma beleza singular e guarda muitos aspectos da cultura turca. Pergunta número 7. Qual é a fórmula da água? A. O2H. B. H2O. C. H2O2. Ou D. HU. A resposta correta é D. A água é uma substância química cuja molécula é composta por dois átomos de hidrogênio, H, e um átomo de oxigênio, O. Portanto, sua fórmula é H2O. Pergunta número 8. Qual região do planeta é conhecida pelo desaparecimento de aviões e navios? A. Golfo Pérsico. B. Quadrilátero das Antilhas. C. Triângulo das Bermudas. Ou D. Mar Morto. A resposta correta é C. O Triângulo das Bermudas é uma área situada no Oceano Atlântico, entre as Ilhas das Bermudas, Porto Rico, Bahamas e Forte Lauderdale, na Flórida. Não se sabe ao certo o que ocorre, mas uma das possíveis explicações para os inúmeros desaparecimentos de navios e aviões nessa região são distúrbios no campo magnético terrestre. Pergunta número 9. Qual inseto transmite a doença de Chagas? A. Barbeiro. B. Mosca. C. Muriçoca. Ou D. Formiga. A. Doença de Chagas é transmitida pelo barbeiro, mas não por sua picada e sim pelas fezes depositadas na pele que entram pelo orifício da picada quando a pessoa coça o local. Antes de mostrarmos a última pergunta, está gostando do vídeo? Deixe seu like, para fazermos mais vídeos como esse. E não esquece de se inscrever para não perder o próximo quiz. Pergunta número 10. Qual das 7 maravilhas do mundo antigo ainda está de pé? A. Pirâmide de Kelps. B. Pirâmide de Diuser. C. Estátua de Zeus. Ou D. Templo de Artemis. A. Pirâmide de Kelps é a única das maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé e pode ser visitada. A altura original dela era 146,5 metros, mas perdeu 8 metros de altura por conta da erosão da camada externa de calcário. A. Pirâmide de Diuser ainda existe, porém não é uma das 7 maravilhas. Quantas perguntas você conseguiu acertar? Deixe nos comentários. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Será que eles acertam mais perguntas que você?